A me arrepender Eu não vou passar a minha vida, tromentado E minha amor, papo, foi ingratu A me arrepender tudo o que fazeu Já que eu vou voltar pra nos ser unidos Você está passando a minha vida, tromentado E minha amor, papo, foi ingratu Amabo, é um coisa lindo Amabo, é um coisa lindo Anilda, a boi é um coisa linda Anilda, a boi é um coisa linda Ai, lindo, bobo, brinca com o meu sentimento Amabo, faz encoxerre, sofrimento Sabendo, mamita, amaba, bom Agora, janka, dele mais confiança, amabou Ai, lindo, bobo, brinca com o meu sentimento Amabo, faz encoxerre, sofrimento Sabendo, mamita, amaba, bom Agora, janka, dele mais confiança, amabou Amabo, é um coisa lindo Amabo, é um coisa lindo Anilda, a boi é um coisa lindo Amindo, a boi é um coisa lindo Amida, e dan tudo Digo para mim, que já não sei Amém sabe, mamãe, meu irmão Para não esquecer de nosso passado Oh Jesus, flamma que Que me repende tem perdão Cabo de chaman Viver de solidão A mim sabe, mamãe, meu irmão Para não esquecer Nosso passado Oh Jesus, flamma que Que me repende tem perdão Cabo de chaman Viver de solidão Amor, amor É um coisa lindo Amado É um coisa lindo Amado Foi um coisa lindo Amado Foi um coisa lindo